Galera, beleza? Aqui é a Jéssica do MMA Premium e estou aqui para trazer notícias quentíssimas para vocês da última semana no mundo do MMA. Mika, na última quinta-feira, né, gente, tivemos luta na PFL, né, um evento Professional Fighters League, em que tivemos o Gaúcho, a presença do Gaúcho, o UFC, Fabrício Verdun e Renan Problema, né, o combate de dois brasileiros e que resultou, na verdade agora foi transformado num No Contest. O que significa isso? Durante a luta, né, que era o main event da noite, a disputa, né, houve uma polêmica em relação à disputa de solo, né, no solo, quando o Verdun tinha imobilizado o adversário com um triângulo e que somente após, sabe, bem naquele estilo lá de ter o... os VAR, né, para ver ali no futebol, né, e rever, foi percebido que o Ferreira já tinha dado um tapa, né, que sinaliza, né, uma desistência, dois tapinhas, né, no Verdun, que significa desistência, né, durante uma luta. Mas o árbitro não viu durante a luta. E aí foi, causou, nossa, deu muita coisa aí na internet, tanto que a equipe do Verdun entrou com um recurso, né, para pedir a anulação do resultado, e foi isso que acabou acontecendo, né, e foi divulgado na segunda-feira que a luta, que acabou, tipo, a luta continuou ali, mas o resultado foi anulado, né, quem havia até ganhado daí depois por... teria sido o Ferreira, mas aí o resultado foi anulado, foi, né, dado deferimento, e acontece que no contest. O que que significa isso dentro do campeonato ali da PFL? Isso altera também a competição, né, que já estava acontecendo, e segundo as regras da PFL, né, um no contest equivale a um empate, então eles vão, os dois atletas vão estar recebendo apenas um ponto na classificação. Então vamos ver, né, o que vai acontecer aí de agora em diante, né, gente, eles vão ter que agora correr muito contra o tempo pra pegar e conseguir, né, se manter numa boa colocação aí no campeonato, mas enfim, esse foi um dos babados da semana, né, e me diz aí, me conta aí o que que vocês acharam em relação a essa luta do Verdun, do Fabrício Verdun e o Renan Problema na PFL da última quinta. E Liddell, isso mesmo, a lenda do UFC, se coloca à disposição para lutar contra, ou melhor, para calar a boca do youtuber. Paul, né, youtuber e seu irmão também, Logan, tem se aventurado no mundo da nobre arte e também desafiado grandes nomes, né, grandes lendas do MMA. Isso tem gerado uma polêmica muito forte, né, na internet, e vocês devem estar acompanhando, vamos lá pro Twitter, enfim, outras mídias sociais. E um dos últimos desafiados foi, né, a lenda Chuck Liddell, que respondeu a ele via Twitter, que estava pronto para calar a boca. Bom, mas isso, esses desafios e ter mostrado, de certa forma, vencendo os três últimos combates profissionalmente ali na nobre arte, o Jake Paul tem lucrado financeiramente milhões, né, gente. E, né, e o mais recente triunfo foi contra o Ben Askren, né. Então, assim, ex-campeão dos meios médios do One Championship e Bella Toninha Brisa este ano. Então, assim, o que vocês acharam desse bafo? Será que rola aí essa luta entre Chuck Liddell e Jake Paul? E, além disso, o que vocês acham? Qual que... quem que ganha, quem vence, quem não vence? E, né, quero saber aí, ó, comentem aqui. Gordon Ryan tem sua estreia definida no One Championship, isso mesmo. O atleta, um dos grandes nomes do cenário do jiu-jitsu mundialmente hoje, tem sua estreia definida no dia 27 de agosto contra um astro japonês chamado Shinya Aoki, isso mesmo, é esse o nome, tive que ler, né, gente. Mas, no evento asiático e... Tamo aí, né, na expectativa, quero saber o que que tu acha, né. E essa é a contratação do Gordon Ryan, prevê, né, tantos lutas de grappling como de MMA. Porém, né, mesmo que ele vá estrear aí, fazer a sua estreia no jiu-jitsu sem kimono. Quero saber aí a tua opinião, o que que tu achou disso? E aí, será que rende? E aí, será que a sua estreia no jiu-jitsu sem kimono? E aí, será que dá uma estreia no jiu-jitsu sem kimono? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 14, 14, 15, 15, 18, 19, 16, 19, 20, 20, 16, 20, 20, 17, 20, 18, 24, 15, 21, 20 e, 21,21, 21, 21, 25.